Ficou muita honra pra mim conversar com o meu professor André Lemos, fui aluna de André na Facom, aliás eu tive muita sorte, fui até estudado na Universidade Federal da Bahia, tenho me formado na Faculdade de Comunicação, ter sido aluna do professor André Lemos, do professor Wilson Gomes e de tantos outros incríveis. Só não fui professora de Malu, que eu já sou das antigas, né, não peguei Malu ainda como professora, mas tive a honra de ser aluna do professor André. Bom dia, professor, tudo bem? Oi, Nardelli, bom dia, prazer falar com você e revê-la. Prazer é todo meu, que alegria. Professor, vamos falar sobre o seu novo livro, A Tecnologia é um Vírus, Pandemia e Cultura Digital. Queria que você contasse um pouco pra gente sobre essa obra. Na realidade, esse livro é um livro para o grande público, é um livro baseado em diversos ensaios que eu escrevi em 2020, tem apenas um que é de 2019, é a grande maioria de 2020, sobre esse estado atual das coisas e como é que as tecnologias, a cultura digital se relaciona com a pandemia. Muitos dos ensaios foram escritas para a metrópole, na realidade, porque eles embasaram os meus comentários sobre cultura digital aí na rádio. Então, eu juntei muitos do que eu tinha escrito para a rádio, outros ensaios que eu tinha publicado em jornais ou em outros meios eletrônicos, e eu juntei esses ensaios e publiquei esse livro. O livro é dividido em duas partes, temos uma primeira parte sobre cultura digital, principalmente os desafios da cultura digital hoje, eu explico um pouquinho as questões das plataformas, dos algoritmos, e a segunda parte é mais baseada mesmo em reflexões sobre a pandemia, sobre o vírus, a educação, as lives e todas as outras, os diversos entrelaçamentos aí entre esse vírus e as tecnologias. A sociedade biológica, o vírus é um construto social, mais do que um objeto, um artefato, a tecnologia também é um construto social. O que exatamente o senhor quer dizer com isso? Então, normalmente a gente pensa o vírus como um organismo, né? Mas ele é um organismo, obviamente, mas ele é mais do que isso, ele é um construto social. O que nós estamos vivendo no Brasil é bem diferente do que as pessoas estão vivendo na Nova Zelândia, ou na Alemanha, ou nos Estados Unidos. Então, o vírus vai ser entrelaçado aí com as instâncias do social. Como é que as mídias se referem a esse vírus, como é que a ciência produz elementos para atacar o vírus, como é que um governo cria políticas para lutar contra o vírus. Então, o vírus é um construto, ele não existe isolado, ele só está isolado no laboratório para que a gente possa mapear ele geneticamente e produzir vacina. Mas ele isolado, ele não existe, ele só existe associado às coisas. Então, a ideia do vírus como um construto social é que nos permite entender as nossas mazelas aqui no Brasil, que é bem diferente de outros países. Então, ele não é apenas uma entidade biológica. Da mesma forma, a tecnologia. Por isso, a brincadeira aí com a tecnologia é um vírus. Porque a tecnologia também não é algo externo ao humano, um objeto no qual nós lidamos com ele de forma independente. As tecnologias, elas nos constituem enquanto espécie. Então, a tecnologia também é um construto social, ela não é algo externo ao sujeito, ela constitui o sujeito. Então, o jogo aí é tentar entender agora, de uma maneira mais interpolada entre os dois, essa relação do vírus com as tecnologias. Nós estamos vendo isso estudando à distância, trabalhando à distância, nos entretendo pela internet. Então, o isolamento nos levou a uma visualização da importância dessas tecnologias hoje na nossa vida. Então, a brincadeira com o título é mais nesse sentido de que o vírus, a tecnologia também é algo que está incorporado à nossa existência e ela só existe dessa maneira, assim como o vírus. Perfeito. Aí, aproveitando a sua brincadeira, uma pergunta que me ocorreu agora no fim da sua fala. Temos anticorpos para este vírus, que é a tecnologia, sabemos nos defender disso? E junto a essa pergunta, uma outra brincadeira, na verdade, a Disney, ela tem esse poder de colocar umas falas ali para entreter crianças e adultos, né? E no filme Frozen 2, tem um momento em que Olaf, que é um personagem engraçadíssimo, diz, as novas tecnologias são a nossa redenção e desgraça. E eu achei super interessante, dá um danado pano para a manga. E aí, eu queria saber de você, temos anticorpos, a gente sabe se defender deste vírus tecnológico? É, então, é uma excelente pergunta, Nardelli. Eu acho que o que nós temos que fazer é politizar esses objetos tecnológicos, né? Tudo isso a gente precisa politizar, né? Ela pode ser um remédio ou um veneno, é um fármaco nesse sentido. Então, ela não é neutra também. Então, sempre que nós lançamos mãos de algum artefato, há uma decisão política, moral, ética por trás disso. Então, precisamos sempre nos questionar em relação a isso. Assim como nós, hoje, estamos usando, somos fortes usuários das redes sociais, nós precisamos entender como é que essas redes sociais funcionam, o que os algoritmos nos fazem fazer sem que a gente saiba exatamente que ele está agindo por trás. Então, não significa aqui uma visão de neutralizar, no sentido de aniquilar, pois uma vida sem artefatos seria desconhecida da humanidade, mas sim de pensá-lo criticamente. Sim, o antídoto é a reflexão, o antídoto é a educação, é o pensamento, é o debate, é a crítica e é a discussão política por trás desses artefatos. Perfeito. E aí, junto a essas possibilidades de reflexão e de crítica, está a universidade, que também nos coloca diante dessas discussões, desses enfrentamentos e desses pensamentos, e da ciência mesmo, que nos ajuda a atravessar esse período sem estarmos alienados diante dos algoritmos que nos fazem tomar decisões sem saber que estamos tomando, achando que são nossos pensamentos, mas, na verdade, estamos ali meio que direcionados, sem querer dizer que somos todos robôs, não é isso. Mas vivemos dentro de bolhas que são criadas por nós mesmos diante das possibilidades que os algoritmos nos oferecem. Claro, esse é o nosso trabalho. Você falou nos meus colegas, que foram também seus professores, fazemos um grande esforço de manter a universidade, a universidade está sob ataque nesse governo, nós estamos voltando a um orçamento menor do que o de 2010, enquanto a universidade cresceu em termos de alunos, de infraestrutura, e cresceu em termos de produção científica, de reconhecimento do nosso trabalho. Então, lançar um livro em plena pandemia é sempre... Lançar um livro é sempre difícil, e lançar um livro em plena pandemia é mais ainda, mas isso reflete mesmo isso que você está falando. Nós precisamos continuar pensando para além dessa agenda simplória, banal, que está sendo colocada hoje para o Brasil. Nosso papel é fazer pensar. Isso dito, esse não é um livro para intelectuais, é um livro para qualquer pessoa. São ensaios, são ensaios que eu fiz para jornais, para rádio, então é um livro acessível a todas as pessoas, fazer com que o nosso pensamento na universidade também chegue a outras pessoas, que elas possam também entender um pouquinho mais esse momento. É o nosso papel, é o papel de vocês, jornalistas, é o papel dos veículos de comunicação, fazer com que as pessoas pensem, se recoloquem, saibam onde elas estão no mundo, e possam agir com certa consciência do seu lugar. Esse é o nosso papel e o papel de vocês também. E são temas urgentes, não é, professor? E quem te ouve aqui na Rádio Metrópole sabe que sua linguagem é acessível, a sua provocação é interessante, então fica uma dica. Obrigado. E já quero saber onde é que a gente pode encontrar o livro. Então, eu acabei de receber, recebi essa semana, ele chegou essa semana, está aqui. Bom, obviamente, na editora, ela é da editora Sulina, que é uma editora de Porto Alegre, que publicou outros livros meus, é um parceiro aí de muitos anos, no site da editora Sulina, se encontra para comprar pela internet. Ele não tem uma versão eletrônica ainda, é uma política da editora lançar eletrônico bem depois do esgotamento das edições, etc. Então, se quiserem comprar esse livro, só está disponível agora. Vai estar nas livrarias, mas acredito que a maneira mais fácil seja pelo site da editora Sulina, editorasulina.com.br, que é uma editora de Porto Alegre. Maravilha. E uma última pergunta agora sobre o seu processo criativo. Como é que tem sido escrever, produzir, no sentido da escrita mesmo? Como é que tem sido no ano de 2020? Como é que está nesse ano? Te atrapalhou? Bloqueou as ideias? Ou acelerou o seu processo, talvez por estar mais em casa? Como é que tem sido? Aqui mesmo atrás, vocês podem ver Objetos da Bahia, foi um livro que eu lancei em 2020, que é um livro de ficção, falei aqui na Metrópole, inclusive, vocês sempre muito atenciosos e carinhosos comigo, falei aqui sobre esse livro, é um livro de ficção sobre objetos da Bahia, que dá uma entrevista a um jornalista fictício, e ele vai falar da existência, os objetos vão falar das suas próprias existências. A escrita, para mim, eu acho que é uma maneira de eu não ficar doente, na realidade. Eu escrevo cada vez mais, estou escrevendo cada vez mais. O nosso trabalho é sempre um trabalho meio caseiro mesmo, nós temos as nossas aulas, os encontros com os pesquisadores, mas nós produzimos mesmo num ambiente mais fechado, digamos assim. Então, no meu caso, tem toda a dificuldade que todos nós enfrentamos de estarmos em casa e sempre no mesmo lugar, então, desse lugar aqui eu falo com você, desse lugar eu dou aula, desse lugar eu faço uma palestra, então, o lugar não muda, então, tem uma certa monotonia do espaço, tem um capítulo nesse livro, A Tecnologia é um Vírus, sobre isso, sobre essa homogeneidade do espaço e como é que isso cansa, na realidade, a nossa ação, mas eu tenho conseguido manter a escrita ativa. Estou escrevendo cada vez mais, na realidade, eu acho que eu escrevi mais nesse período do que antes. Eu acho que é uma forma de manter a sanidade e manter o pensamento funcionando, no meu caso. Perfeito, eu concordo plenamente. A escrita é uma maneira de não adoecer, uma espécie de anticorpo. Professor André Lemos, A tecnologia é um vírus, pandemia e cultura digital, vocês podem adquirir já, www.sulina.com.br. Eu acho que é editorasulina.com.br, mas qualquer coisa busca aí na internet, vai achar. Já acha, tranquilo. Professor, muito obrigada. Foi um prazer revê-lo, poder conversar contigo. Também, Nardelli, muito obrigado. Prazer revê-la. Lembro de você como aluna, lembro de outras alunas aí, Camille também, uma galera que passou por a gente, sensacional. E é um orgulho ter vocês aí no expoente do jornalismo baiano. Dá um grande prazer pra gente também. Muito obrigado pelo carinho sempre. Obrigado. Muito obrigado. E o orgulho é nosso, né, Camille Martins, de ter alunas dessa turma. André. Oh, mano.